Muito bem, na sequência, aí vem a figura do regime. Aí sim, essa figura do regime, ele é importante para efeito tributário, por isso que é regime tributário. Sendo que você tem ainda uma abrangência desse regime, você tem regime tributário com extensão nacional, tem regime tributário com extensão estadual ou distrital, conforme o caso, você tem ainda os regimes municipais ligados ao ISS, por exemplo. Então você pode ter regimes de enquadramento para efeito de apuração, seja do ICMS em nível estadual ou distrital, seja do ISS em nível municipal, portanto. Vamos pegar nessa linha aqui. Agora nós temos os regimes tributários em nível nacional, que como base o imposto de renda. Então temos o lucro real, temos o lucro presumido e temos o síntese nacional como regime tributário. Inclusive, a maioria deles são optativos, né? Não sei se vocês sabem, mas o lucro real é a regra geral da apuração do imposto de renda. E aí você pode optar ou pelo lucro presumido ou pelo síntese nacional, mas nada te impede você ser lucro real. Dependentemente do seu porte, lembra porte? Porque o faturamento, você pode ser lucro real se você quiser e assim desejar. Claro que isso tem que ter um estudo para você verificar se realmente vale a pena ou não. Agora, para você ser lucro real, você tem um limite também de faturamento. Lucro presumido, quero dizer. Para efeito de lucro presumido, seu faturamento pode ser até 78 milhões. Aí se o seu faturamento ultrapassar 78 milhões, logo você já virou uma empresa de grande porte, né? Nesse caso aí, nesse sentido, você obrigatoriamente terá que apurar pelo lucro real. Mas abaixo de 78 milhões, você pode aí brincar tranquilamente entre presunido e o síntese nacional, sendo que para o síntese nacional você tem um outro limite, que é os 4 milhões e 800 mil. Então, para que eu seja do regime, para que eu possa optar pelo regime de apuração tributária do simples nacional, o meu faturamento bruto anual será em torno de 4 milhões e 800 mil ou até, né? 4 milhões e 800 mil se eu quiser continuar enquadrado. Então, perceba que o porte define o meu enquadramento também. Então, se eu sou ME e EPP, eu posso optar, aí sim, pelo simples nacional. Na verdade, eu só posso optar pelo simples nacional se a minha linha de faturamento for até 4 milhões e 800 mil. E aí, nesse caso, também optativo, eu posso optar pelo simples nacional ou pelo lucro presumido. Aí, eu vou fazer um estudo, né? Um estudo para poder chegar, um planejamento tributário, para poder avaliar qual é a minha melhor opção em termos de apuração tributária. Beleza? Então, nesse caso, ficou claro para vocês? Então, nesse nível, simples nacional 4 milhões e 800 mil, lucro presumido 78 milhões e lucro real independe de faturamento. O aspecto mais forte em relação ao lucro real é acima de 78 milhões ou se a sua atividade for focada na parte da atividade financeira, né? Então, existe aí uma obrigatoriedade pela apuração com base em lucro real. No mais, você pode usar lucro real à vontade, não tem limitações, portanto, ao lucro real. Legal? 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 Legal?